Principalmente nessas semanas que pegaram bastante no pé dele, dos 50 e 50, não foi culpa dele. Também acho. Acho que o time tava um pouco... Uma foi culpa sua, inclusive. Por quê? Você não lutou a pop. A de Tristana. É que você tá de Tristana. Ah, nossa, mano. É assim, é um erro do time. É um erro do time. É um erro do time. Naquilo ali foi triste, eu confesso. Comecei a gritar, eu podia ganhar o jogo no backdoor. Podia, podia. Só que aí eu sabia que o cara não tinha TP, ele deu recalho, eu falei, só engaja que eu tô tepando. Aí ninguém engajou, eu tipo, gente, pelo amor de Deus, não quis mais alguma coisa. E acabou que a gente foi pro 50 e 50 quando desse indecisão, a gente... Eu, meu Deus, alguém faz alguma coisa que eu não posso engajar de Tristana. Eu, meu Deus, alguém vai, por favor, vai primeiro. É só ir pra frente, o cara tá na base sem TP. Só que acabou que a gente ficou indeciso, a gente ficou batendo no Drake, aí não tinha visão da pop. Aí eu usei trinquete azul, eu vi a pop, eu tinha tempo de lutar ela, só que aí ele não sabe se a gente queria terminar, se a gente não queria terminar. E aí ficou uma confusão e acabou que deu no que deu. Mas... Águas passadas. Águas passadas, acho que a gente viu que não era culpa do Crocs, 50 e 50, era culpa do time que não sabia fechar o...